Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu não estou sozinha, então não é trollagem, tá? O Thiago e o Cauê estão aqui do ladinho. Gente, hoje a gente vai conhecer essa cidade maravilhosa, Salvador, Bahia. Olha a minha situação. Gente, que calor é esse? A gente já andou bastante aqui e agora a gente vai conhecer alguns pontos turísticos desse local. Então fica ligado aqui no vídeo, já deixa o seu like, curte, compartilha e bora conhecer um pouquinho dessa cidade maravilhosa. Gente, chegamos aqui nessa igreja. É uma riqueza de detalhes, olha isso. E olha que interessante, que aqui tem a porta principal e atrás tem outra porta. Não sei se é verdade o que eu fiquei sabendo. O que eu fiquei sabendo é que tinha essa porta aqui para bloquear o vento, porque antigamente era tudo a luz de velas. Então conforme as pessoas vêm entrando, tinha aquela porta ali para bloquear o vento. Interessante, né? Eu vou dar uma perguntada depois para ver se realmente é verdade isso. Gente, olha esse teto. Meu Deus, Salvador é lindo demais, gente. Lindo demais. Olha isso daqui. Olha esse chão. Lindo demais, né? Tiago e o Cabeza estão conhecendo tudo aqui. Olha. Vamos fazer uma passagem rápida. Mas é muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Aqui eu acho que era aquelas que carregavam santos no andar de Nossa Senhora lá. Legal, né? Muito lindo. Olha, tem vários santos aqui. Tem um santos que eu nem sei o nome. Olha, tem um santo com cachorrinho. Que lindo. Um lugar belíssimo. Olha essa sala aqui. Amor, aqui eu acho que é a sala do padre. Olha, gente. Verdade. Tem o quê? Ai, que susto. Senta aí vocês dois. Senta lá, Piri. Ó. Que bonitos. Cara, olha o teto. Gente, esse lugar aqui. Amor, Salvador está de parabéns, né? Tá. Bota aí. É o seguinte. Não vou entrar nem se você se confessa por aqui. Ah, tá bom. Cuidado. Tem alguém aí? Olha aqui, gente. Antigamente se confessava assim. O padre ficava ali. E você ajoelhava aqui e contava seus pecados para o padre. Hoje em dia não é mais assim, né, amor? É. Olha essa coisa aqui. Tá isso que faz mais um. Olha esse imóvel, gente. Olha a chave. Hã? Olha a chave com esse aqui. Aham. E a sua roupa aqui, ó. Olha. Vamos lá na catatumbo. Diz que tem a catatumbo aí. Aham. Vamos lá ver. Olha aqui. Achando um cofre aqui no meio da igreja. Será que abre, amor? Tal do curioso. Melhor não, né? Curiosidade matou o gato. Curiosidade matou o gato. E se for um bagulho de subterrâneo? Ah, então. Aqui, Thaís, ó. Será que dá pra ver? Mas aqui não é, amor. Aqui é porra de madeira. Então. Vamos procurar catatumbo. Bora. Galera, vocês não sabem o que tem aqui. Mas tem um túmulo aqui. É a catatumbo. Subterrâneo. Pode fazer pra você aqui. Ai, amor. Eu tô com medo. Olha aqui. Olha as assossadas ali, Thaís. Olha ali. Ossada. Meu Deus. Tá vendo o assado ali? Nossa, Thaís. Pode ficar exposto assim. Olha os nomes lá, ó. O que tem escrito aqui? Não viverei jamais passarão aos meus dias a vida da minha casa. Gente, olha isso. Olha isso. Amor, isso é assustador. Cauê, cuidado, Cauê. Cuidado, Cauê. Tiago Furacão é brabo, né, Fih? Não tem ideia. Ele entra mesmo. Amor, 1901. 1901. Olha aí, ó. Olha aqui a escada que eu tô pisando, velho. Esse daí é o túmulo da época, né? É o caixão da época. Pai, vai escutou? Não. Thaís, tá cheio de osso aqui, ó. Olha o assado aí, galera. Você pode mostrar isso aqui ou não, mano? Olha o crânio ali, mano. Olha. Peraí que eu vou pegar ele. Que lindo, vai cair daí, menino. Nossa senhora. Tá tudo dentro desse aqui. Então, tá feito, ok? Ih, galera do céu. O que eu não faço? Vou mostrar pra vocês, cara. Mano, eu vi o crânio. Nossa senhora. Olha o cabelo ali. Vamos descer. Gente, aqui é a catatum, olha isso. Que loucura. Gente, eu não quero ver. Você tá sentindo alguma coisa? O que sentiu? Tô sentindo uma louciceira. Não, mas você tá sentindo vento, alguma coisa? Não. Olha aqui. Nós tava nem círculo, eu tava sentindo uma venta ali. Tinha um venta ali. Lembra quando eu falei pra você? Não, eu amo. Porque eu tenho parte aqui, não é? Mas eu tô se me sentindo estranha, filho. Filho, você não vai ficar por lá de fora daqui? Não. É isso aí, ó. Cada vez isso aqui. É, era né, um... Hum, um corno. Olha isso. Olha isso. Foram que tiraram lá, você viu o canto, cara? Sim, olha isso aí. Ó, tem que dar na bem, tá? Gente, olha lá, velho. Os restos mortais de Arthur. Arthur Lopes. Em 1919, Thiago. Caraca, pai. Sim, imaginou, Therese? Ó, sim, gente. Não sei da que a igreja tem muita coisa que eu conheci ainda, gente. Muito topo, olha isso. Olha essa igreja, que coisa mais linda. Essa daqui diz que é toda de ouro lá dentro. Amor, vamos lá dentro? Essa é, né? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá. Olha isso, gente. É enorme. Amor, aqui então é um convento e uma igreja, né? É, um convento, uma igreja e um monte de coisa tudo junto, né? Que lindo. Toda vez que eu via vídeo daqui, Thiago, nunca tinha ninguém nessa parte aqui, sabia? Sério? E agora tem bastante. Vamos ver? Olha isso, gente. Acho que aqui é a parte do convento, né? É. E acho que aqui é a igreja. Olha isso, que linda. É muito bonito. Gente, olha isso. Olha que coisa mais linda. Amor, e essa? Meu Deus. Cara, esse enheiro é ouro, ó. Amor, aqui é tudo ouro. Aqui é tudo ouro. Olha isso. Onde você olha amarelo é ouro. Olha, olha pro teto. Ele é um duro, mano. Gente, que riqueza de detalhes. Amor, quando você era criança, você falou que você foi lá em ouro preto. Ouro preto. Que as igrejas de lá tem bastante ouro também, né? Sim. Mas tem mais aqui, aqui? Ah, eu não lembro. Eu fui lá e era muito... Você era mais nome do que eu acabei por aí, né? É, eu não lembro. Mas é, tinha muito ouro. Mas aqui, rapaz, não sei. Olha isso, gente. Aqui é o quanto ouro você tem. Amor do céu. Só que a gente, ó... Aham. Verdade. A gente não tem acesso a nada que relinho no ouro, né, amor? A gente sempre tem um negócio. Aqui tem uma plaquinha, ó. Olha lá. Olha, olha. Olha, olha. Por favor, não tocar. Por favor, não tocar. Gente. Com a vontade de tocar, mãe, que ela te ama. E é um lugar maciço, pelo jeito, tá? É muito lindo. Olha isso. E é enorme, enorme. Amor, aqui também tem aquela mesma história da porta, ó. Porque antigamente, o que eu ouvi falar, que antigamente era tudo a luz de vela. Sim. Então tinha aquela porta principal da igreja. E a porta da frente, perto do vento. Bloqueando. Olha isso. É lindo, gente. É lindo demais. Gente, saindo da igreja aqui, pelo lugar... Tá vendo o fogo aqui, um pouco? Vou olhar aqui. Oi? Tem uma... Aqui tem. Seria, ó. Restos Mortais de Manuel Francisco Lopes, que nasceu em Lisboa, aos 19 de fevereiro de 1792, e faleceu na cidade da Bahia em 24 de julho de 1845. Ah, e aqui tem mais estômago, né, amor? E até no chão, você viu? É. E aqui também, ó. Aqui a gente passa em cima com estômago, ó. Aqui é a família, ó. Essa igreja é tudo enterrava, né? Aham. E aqui é a parte do convento e da igreja, né? Sim. Gente, mas é muito legal. Muito legal mesmo. Acabamos de parar aqui, né? Já faz uns 15 minutos que a gente fez pedido. Olha isso, eu tô acabada. Gente, que calor é esse? Nossa, eu tô derretendo, velho. E a gente pediu a comida, acabou de chegar. Um franguinho e uma carne. O Cauê tá com fome, né, filho? E cansado, né? Olha isso, olha esse cabelo. Gente, vamos comer aqui e seguir pra mais algum lugar aí pra conhecer esse centro de Salvador. Isso aí. Gente, que calor. Tô passando mal. Isso é louco. E morrendo de fome. Já é o quê? Três horas da tarde, né? 12h48. 12h48. Vamos almoçar. Agora vamos só. Gente, estamos descendo aqui agora no Pelourinho. Chega o carro do Axé. Na verdade, a gente já desceu agorinha, né, amor? Sim. Mas aí a gente conheceu umas igrejas ali. E agora a gente tá descendo aqui de novo. E a gente tá meio desnaga assim, porque falaram pra gente tomar cuidado, né, Thiago? É, então. Olha que bonito, gente. Olha lá o negócio do Michael Jackson, ele é de Michael Jackson 2006, fez o vídeo aqui. A gente tá gravando bem rápido aqui, que a gente tá comendo, né, amor? Que é que tá olhando ali, ó, o aplicativo. Já estamos pedindo um Uber pra ir pra outro lugar. Mas aqui é muito bonito. Muito bonito mesmo. A arquitetura é tudo. Vamos, mano. E pra outra igreja aqui que a gente quer ir conhecer. Que lindo. Olha que legal aqui, gente. Aqui é a casa de carnaval. Queria dar uma entrada ali, mas o Thiago não quer. A gente vai pra outro lugar. Mas olha que legal. Aqui o carnaval é muito forte, né? Que top. A próxima a gente vai militar sobre o carnaval. Muito legal. Gente, viemos aqui agora conhecer essa outra igreja que tá ventando muito, amor. Nossa, tá muito vento. Não sei se vai dar pra vocês. É, a gente tá chegando a nossa casa aqui. Mas é muito bom pra vocês. Vou mostrar pra vocês ali. Olha aqui comigo. É lindo, né? Já tá acabando o dia aqui. A gente quer ir pra outro lugar pra ter o pôr do sol, né, amor? Lá onde a gente tá hospedado. Lá perto, né? É isso aí. Olha que bonita. Desculpa aí o áudio, gente. Vou tirar uma só pra essa pitinhas aqui, ó. Uma das igrejas mais famosas. Aqui tem uma festa também, uma vez por ano. Lá lá. É muito bonita. Chegamos aqui no último lugar do dia que a gente vai visitar. Vé, Thiago e Calê. Estão cansadas, hein? A gente queria ter chegado pra ver o pôr do sol, mas não deu tempo, né, amor? Mas a gente vai ali do outro lado pra ver se a gente vê uma vista bonita. Chegamos aqui no Farol, né, amor? Muito famoso aqui no Salvador. Vamos ali. Olha que lugar lindo. Lindo. E tá cheio, amor. Muita gente vem ver o pôr do sol aqui. E aqui, amor, eu não sei se é por ali ou se é ali na frente, é um tal de buraco da sereia. Buraco da sereia. Aham, nas pedras. Eu queria dar uma olhada. Amanhã qualquer coisa a gente vem, que a gente tá hospedado aqui pertinho, né? Sim, é bem. Então, olha que lindo. Chegando ali, eu volto a tomar pra vocês. Chegamos atrás do Farol. Olha que vista linda, amor. O pôr do sol deveria ter sido muito bonito aqui. Mãe, mãe, até aqui tem fita? Tem mesmo. Ainda que a gente não conseguiu chegar tanto de pôr do sol. Mas olha lá, o pôr do sol sentado ali. Mas eu fui correr ali. Foi. A gente conseguiu conhecer bastante lugares, né, amor? Sim. Olha que lugar lindo. E o Cauêzinho vai entrar no mar ainda um pouquinho, né, amor? Será? Não. Hã? Sunga. Tá de sunga, cara? Olha, lá em cima tem rígitos, hein? Tem, né? Eu também, ó. Tá aberto o farol. Tchau. 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 Tchau.